E meu bem, quando eu te vejo Meu bem, é tanto desejo Não dá pra aguentar Meu bem, é tanto desejo E quando eu te vejo Não dá pra aguentar Meu olhar e venho Como os raios do sol Cabelos ao vento E dorados sem medo E vem invadir meus desejos Inibir os meus medos O incêndio a minha pele O meu amor O meu amor é assim O meu amor é sempre cheio de si O meu amor é como um lençol de setinho Meu amor é o que quero pra mim O meu amor O meu amor é assim O meu amor é sempre cheio de si O meu amor é como um lençol de setinho O meu amor é o que quero pra mim O meu amor é o que quero pra mim O meu amor é o que quero pra mim O meu amor O meu amor é assim O meu amor é sempre cheio de si O meu amor é sempre cheio de si O meu amor é como um lençol de setinho O meu amor é o que quero pra mim O meu amor é o que quero pra mim Abrir hoje com lençol de setinho Que é a minha primeira música de trabalho E tem um clipe dela aqui no Youtube Então se você quiser conhecer um pouco mais Desse universo e dessa música Só pesquisar lá Daniel com dois N's Lima, lençol de setinho E lembrando que a gente está aqui Através de uma realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará E lembrando sempre Ainda estamos em pandemia Use máscara, use álcool em gel Mantenha a distância social Em qualquer lugar No shopping, no supermercado Enfim E vamos aqui Curtir música Com esses meninos maravilhosos Vamos lá? Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus eu não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão E da solidão Em minha porta bate Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você O corpo fujo destas sombras Em sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti De tristezas vou viver E aquele adeus eu não pude dar Você matou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão E da solidão Que minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo destas sombras No sonho No sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o teu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Lembrando gente que essa aqui é uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Ainda estamos vivendo em pandemia Então é sempre bom recomendar Use máscara Máscara salva vidas Use álcool em gel se puder ficar em casa Beleza, se tiver que sair Mantenha o distanciamento social E todas as precauções Para que se evite a propagação do vírus Se você já se vacinou Não esqueça de vacinar a segunda dose Tem muita gente aí perdendo a segunda dose Achando que a vacina é a primeira, está valendo Não está gente, já está sendo até discutida uma terceira talvez Então por favor Não esqueça de validar De vacinar pela segunda vez Para que a gente possa Conseguir voltar A viver esse novo Normal E possamos curtir Música E possamos curtir A presença De cada um Está certo? Vamos lá gente Obrigado Obrigado Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Com lágrimas nos olhos De cortar a cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola, eu tomo Você bota a mesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você tem que saber O que eu quero é correr o mundo, correr E eu quero é ir embora Eu quero dar o fora Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Todo dia Quero que você Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não atento Você está tão curtida E eu quero tocar fogo nesse apartamento Mas você, você não acredita Traz meu café com suíte, eu tomo Bota a sobremesa, eu como, 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 você tem que saber Eu quero correr o mundo Eu quero correr o mundo Correr, querido E eu quero ir embora Eu quero dar o fora Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo E eu Quero que você venha comigo Todo dia Todo dia Quero que você Todo dia Ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri Um sorriso Contural E me beija Com a boca de hortelão Todo dia Ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas Que diz toda mulher Diz que está me esperando Pro jantar E me beija Com a boca de café Seis da tarde Não era de se esperar Ela pega e me espera No portão Diz que está muito louca Pra beijar E me beija Com a boca de paixão Toda noite Ela diz pra não me afastar Meia noite Ela jura Eterno amor E me aperta Pra eu quase sufocar E me morde Com a boca de café Todo dia Ela faz tudo sempre igual Me sacode Às seis horas da manhã Me sorri Um sorriso pontual E me beija Com a boca de hortelão Todo dia Ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas Que diz toda mulher Diz que está me esperando Pro jantar E me beija Com a boca de café Seis da tarde Como era de se esperar Ela pega e me espera No portão Diz que está muito louca Pra beijar E me beija Com a boca de paixão Toda noite Toda noite Ela diz pra não me afastar Meia noite Ela jura Eterno amor E me aperta Pra eu quase sufocar E me morde Com a boca de pão Todo dia Todo dia Quero que você Venha comigo Quero que você Venha comigo E eu Quero que você Venha comigo Todo dia Todo dia Quero que você Venha comigo Traz a Coca-Cola Que eu tomo Eu tomo Eu tomo Bota a sobremesa Que eu tomo E traz uma KS Que eu tomo Eu tomo Eu tomo Bota a sobremesa Que eu tomo Quero que você Venha comigo Quero que você Venha comigo E eu Quero que você Venha comigo Todo dia Todo dia Quero que você Venha Venha comigo Salve Caetano Salve Chico Buarque Caetano, Chico E agora vamos Com o clássico De Roberto Carlos Hoje eu ouço as canções Que você fez Que você fez pra mim Eu acho que você fez pra mim Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já não se lembra mais É tão difícil É tão difícil É triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o seu branco E agora eu choro só Sem ter você aqui Eu acho que você fez pra mim Hoje eu ouço as canções Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Eu não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções Ficaram as canções Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já não se lembra mais E é tão difícil Olhar no mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente A minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu branco E agora eu choro só Sem ter você Aqui Sem ter você Aqui Que a minha alegria é triste Que o que ainda existe Aliments Que o que ainda existe Como que ainda existe A minha alegria é triste Mas é isso Estrela A nossa alegria é triste Eu amo Fazer uma alegria é triste Ou isso Eu amo É isso Eu amo Vamos lá? Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredos O pouco onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo crana, vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem conflito não cansa Bete balança, meu amor Me avise quando for a hora E não ligo pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Dona de suas salas Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredos O pouco onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo crana, vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem conflito não cansa Bete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem o sonho não cansa Bete balança, por favor Me avise quando for a hora Quem vem conflito não cansa Bete balança, meu amor Quem vem conflito não cansa Bete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem vem conflito não cansa Bete balança, meu amor Quem vem conflito não cansa Bete balança, meu amor Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança de te ver ali Tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rompendo em minha porta Feito a uma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa Porque um dia ainda te escuto direito E eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito Porque eu só faço com você Eu só quero com você Eu só gosto com você Adivinha o quê? Mas eu só faço com você Eu só quero com você Eu só gosto com você Adivinha o quê? Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança de te ver ali Tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rompendo em minha porta Feito a uma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, por favor, não entra nessa Porque um dia ainda te escuto direito E eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito Eu só gosto com você O que eu só faço com você Eu só quero com você Eu só gosto com você Adivinha o quê? Mas eu só faço com você E eu só quero com você Eu só gosto com você Adivinha o quê? Eu só gosto com você Mas eu só gosto com você Adivinha o quê? Mas eu só faço com você Mas eu só faço com você Eu só quero com você E eu só gosto com você Adivinha o quê? Eu só quero com você Adivinha o quê? 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 Salva vidas Máscara, salva vidas Tá certo? Vamos lá Vamos lá? Tchau 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 Esqueça nesse inverno E que tudo mais Vai pro inferno E vai pro inferno E vai pro inferno E vai pro inferno Não fique triste, não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Pra continuar Não quero mais teu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outra alguém E você Não serve pra mim Não serve pra Uma palavra de carinho Jamais Jamais ouvi você falar Sinto demais Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais Não vejo mais razão nenhuma Pra continuar Não quero mais Não quero mais teu amor Não pense que eu Sou ruim Vou procurar outra alguém Vou procurar outra alguém Vou procurar outra alguém Você Não serve pra mim E não serve pra mim E não serve pra mim, oh não Não quero mais teu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Vou procurar outro alguém Através da Fundação Cultural do Pará Vamos fazer mais uma do Roberto? Vamos lá? Vamos lá Se você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de trás e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o teu orgulho não vai vir Nada, nada você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O bom mesmo é ser feliz e mais Nada, nada Se você pensa que vai fazer de mim Se você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de trás e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o teu orgulho não vai vir Nada, nada você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O bom mesmo é ser feliz e mais Nada, nada Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o teu orgulho não vai vir E o teu orgulho não vai vir Nada, nada Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O bom mesmo é ser feliz e mais Nada, nada Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tomara que seja Usando máscara Usando álcool em gel Não esquecendo de vacinar A primeira e a segunda dose Gente, muito obrigado Muito obrigado ao governo do estado A Fundação Cultural do Pará Por ficar aqui Como vendo Essas lives Nos ajudando Nos ajudando A compartilhar a música Com você Aí de casa Gente, Daniel Lima É um prazer Sempre Tá aqui com vocês Tá aqui com vocês Por quê? Tá aqui pra frente Você tem que aprender O bom mesmo é ser feliz e mais Nada, nada Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O bom mesmo é ser feliz e mais Nada, nada Valeu! O bom mesmo é ser feliz e mais